A doença que se manifesta no corpo físico, ela tem origem espiritual? O que é doença e o que é saúde? Que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o perfeito bem-estar biopsicossocial. Doença e saúde não são conceitos fáceis de nós estudarmos ou mesmo de explicarmos. Existe um fator paralelo nesse processo de equilíbrio e desequilíbrio saúde e doença. Nós não podemos esquecer que nós somos um aglomerado de células que tem a sua funcionalidade, tem a sua tarefa no seu órgão, no seu sistema, que por fatores externos, ambientais, sociais, nós podemos adoecer, um hábito de vida, enfim. Na realidade, toda a nossa vida está subordinada às leis de causa e efeito. Mas na saúde, nós podemos perceber isso de uma maneira muito rápida, muito objetiva. A primeira grande disfunção é a nossa separação de Deus. A doença é sempre um sinal de que alguma coisa não vai bem, ela é uma advertência. Surgindo, pois, a enfermidade, surgindo a doença, devemos questionar a nós mesmos, numa viagem interior, o que tipo de padrão nós não estamos adotando como correto. As causas das doenças, elas estão sempre dentro de nós. Elas estão sempre servindo, de alguma forma, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o reequilíbrio de alguma coisa. A doença é sempre o resultado das nossas escolhas equivocadas. A doença é o resultado dos dramas conscienciais, do arrependimento, do remorso. Muitas vezes as pessoas consideram a dor, o sofrimento causado pela doença, como um aspecto negativo. Mas a doutrina espírita ensina que todas as experiências são degraus de aprendizado, inclusive através da enfermidade. Essa dor, essa restrição, vai fazer com que ele comece a repensar a vida. Vai dar um significado diferente e não militarista, como provavelmente teve no passado. Essa doença que nós estamos falando, que se manifesta no corpo físico, ela é registrada, de alguma maneira, no pé de espírito. Para que possa haver, no momento de moldagem, no momento da modelagem do corpo físico, ela vai transmitir, ou ela vai na fusão dos dois gametas, de alguma maneira ela vai influenciar aquela formação do corpo. Mas de toda forma, nós temos o pé de espírito modelando, moldando o novo corpo físico. Com isso, a doença, ela já está prevista muitas vezes, porque existe algum tipo de aprendizado ligado naquele tipo de vivência. No momento em que nós vivemos, no planeta em que nós vivemos, o estágio evolutivo da Terra, todos adoecemos. No nosso DNA, nós sabemos que temos probabilidade a inúmeras doenças. O seu desenvolvimento, ele está atrelado à necessidade que o espírito traz para a sua evolução. Quando não existem as mortes prematuras, as mortes inesperadas, repentinas, e a vida se transcorre num ciclo natural, no seu acúmulo de anos, naturalmente as doenças surgirão. E elas surgirão sempre previstas, porque fazem parte daquele caminho que nós escolhemos para a nossa evolução. As pessoas, quando as doenças surgem, se apavoram. Ah, mas eu nunca senti isso, mas eu não tinha isso. Como isso aconteceu? Nós temos que entender que faz parte. É natural que as doenças surjam, como é natural que a medicina avance, que os medicamentos novos sejam trazidos a cada dia. Tudo isso faz parte da evolução.